Esse modo é que eu acho que você até hoje não ganhou, velho. Ganhei? Ganhei já, velho. Ganhou já, velho. É, tá bom. Ah, que isso, velho. Agora sim, agora pegou, velho. Oi. Nossa. Que? Boa. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Não mordeu não? Pai, eu te mato. Achou errado, atalho. Não, então deu bug. Não, filho, eu fiquei com... Deu bug, filho. Eu tava com 23 ali de vida. Ah, mano. Ah, mano. Toma. Ah, filho. Que lei, já. Vamos lá, vamos lá. O ruim é que ele mostra onde o cara tá. A bandeirinha. Safado. É igual é, ó. Foi. Foi. Peguei. Olha, pô. Tá na hora de apelar agora. Foi. Tô com 5 de vida, velho. Tô com 5 de vida, velho. Não vai adiantar mesmo. Tô com 5 de vida. Ah, apelou, apelou. Ah, apelou. Ah, apelou. Tchau, tchau, tchau.